Expresso Sartaneixo Seja na terra a pequenina chama que ilumina as trevas que jazem milhares de criatura Seja a água benéfica que desacedenta todos aqueles que atravessaram o deserto da existência Sequiosos de carinho e amor Seja o alimento dos que procuram famintos de compreensão e de incentivo Procure servir e amar para ter a alegria de haver passado na terra distribuindo benefícios a todas as criaturas Nossa mente é um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios Mas só recebemos os pensamentos que quisermos Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibração, de bondade e amor Para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos ao nosso Desta maneira nenhum pensamento de maldade e de enfermidade nos poderá atingir Pense nisso Um excelente e abençoado dia pra você Deus ilumine a sua vida e a sua família Um grande abraço E tamo junto mais uma vez Juninho deu a sua melhor companhia de bem com a vida